Olá pessoal, tudo bem com vocês? Domingão aqui, indo pro futebol, bater um futebol com os amigos. Enquanto dá o tempo lá de começar o futebol, vou dar uma palavrinha aqui com vocês. Quero falar com vocês aqui sobre a política. Faltam exatamente sete dias, sete dias pra gente votar. E domingo próximo nós temos a maior oportunidade de nossas vidas de mudar esse país. Eu vou explicar pra vocês porquê. E vou dar três motivos aqui pra vocês não votarem no Lula e no PT. Primeiro, foi comprovado que o maior ladrão da história do nosso país, comprovado através das leis do nosso país, entendeu? Das autoridades, maiores autoridades. Ele nos roubou, nos traiu, traiu a pátria. Quem votou nele aí sabe do que eu tô falando. Eu votei, eu votei no Lula duas vezes, votei na Dilma e eu me sinto traído. Pessoal, Valtemir, porque você tem ódio do PT. Eu não tenho ódio, entendeu? Eu defendo a minha pátria. Eu defendo o meu país. E essa traição é o tipo da traição que não tem perdão. Tem coisas na vida que a gente perdoa. Mas a traição de uma pátria, de um país, pegar o dinheiro do seu país e jogar no ralo, não tem perdão. Essa é a minha opinião. Então, o primeiro motivo é esse. Foi comprovado que é o maior partido mais corrupto do Brasil. O Lula foi conivente. Não tomou atitude. Então, é o primeiro motivo. Segundo motivo. Raciocina, gente. Vocês aí. Raciocina. Coloca a cabeça pra pensar. Você que é inteligente. Entendeu? Aquelas pessoas bitoladas é difícil. Entendeu? Mas você que é inteligente, que raciocina, pare pra pensar. Um exemplo. Deus o livre, o Lula ganha. O Brasil não vai progredir. Não tem progressão. Por quê? Porque o parlamento tá todo contra ele. Entendeu? A maioria do parlamento é contra. E os governadores também. Ele falou que a primeira medida dele é reunir os governadores. Você já pensou esses governadores aí contra o Lula, sentado na mesa dele? Eu não acredito que esses caras vão se corromper. Eu vou dar um exemplo aqui. Pense aí. Zema. De Minas Gerais. Provavelmente é Tarcísio em São Paulo. Ratinho Júnior no Paraná. Ibanez. Ibanez é um cara que eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que, pelo amor de Deus, ele não vai também se corromper e ficar do lado do Lula. Então, esses caras aí não vão fazer com que o país não ande porque eles são contra. Aí, o país não aprovando as leis, os caras sendo contra, vai barrar as leis. O que acontece? Gasolina sobe, a inflação vai lá no alto, os alimentos vão subir. Vai acontecer tudo ao contrário do que eles estão falando aí. Eles falam que se Bolsonaro ganhar, vai aumentar a gasolina, vai baixar o salário mínimo. É ao contrário. Se eles ganharem, que vai acontecer isso. Entendeu? Porque o parlamento e os governadores são tudo contra. Vai ser aquela briga de interesses pessoais. Você entende como que é? A política funciona assim. E se o Bolsonaro ganhar, a gente tem a chance de melhorar. Porque foram só quatro anos que teve os problemas, pandemia, guerra e tal. Se o Bolsonaro ganhar, o parlamento está do lado dele. A chance é maior de melhorar. É nítido isso. Só quem não para pra pensar que não concorda, entendeu? Esse é o segundo motivo. O país não vai andar com o parlamento contra o PT e o Lula. Vai ser uma briga danada e esse país vai virar uma bagunça. Entendeu? E o terceiro e último motivo é porque não houve corrupção nesse governo atual. Tentaram provar e falam, ah, o Bolsonaro é corrupto. O governo de Bolsonaro teve roubo também. Aí, mas me expliquei, qual foi o roubo? Ah, teve o desvio na compra de vacina. Cadê a prova? Ah, tem o negócio lá dos 100 anos lá. Que tá em sigilo. Sigilo de 100 anos. Tá, mas pegue prova. Reviraram a vida do cara toda. Quebraram o sigilo do celular do cara. Conversas pessoais com a esposa. Sabe o que é você quebrar sigilo de um celular? Você pegar a conversa de você com a sua esposa. Você com os melhores amigos. E aí? Nada. Não provaram nada. Provem, gente. Provem. Os petistas aí. Peguem provas concretas como tem contra o Lula e o PT. Entendeu? Não fique falando. Só falando. Eu quero que prove. Se provar, nós que somos aí do lado do Bolsonaro. A gente vai apoiar vocês pra prender o cara. Pra fazer justiça. A gente aqui é patriota. A gente não tem política de estimação. Beleza? É isso aí, gente. Dia 30 de outubro. É a chance da gente... Pode ser a última chance da gente mudar esse país de verdade. Colocar o Brasil onde ele merece. Porque não tem cabimento o PT ficar de 13 a 16 anos. Deixar o país como deixou. Entendeu? Esses mais novos aí não vão entender, não. Eles vão votar pela impulsão. Eles não votam com a razão. Eles não viveram aquela situação. Nós que vivemos. Nossos filhos e netos aí não sabem o que aconteceu. Mas nós sabemos. Então, gente, dia 30, a chance de nós aposentarmos o Lula para sempre e enterrar o PT de vez. Eu estou confiante e confio que todos os brasileiros vão fazer a diferença. A maioria dos brasileiros vão fazer a diferença. Porque não dá pra ficar um PT no governo. Um governo que teve a chance de mudar o país e não mudou. Agora, não pode ter perdão pra eles, pra eles voltarem. Como o Alckmin disse, o Lula quer voltar à cena do crime, meu amigo. Vai dar merda. Não vote no PT. Dia 30 é 22. Pra gente continuar progredindo. E salvar o nosso país das garras do PT e do Lula. Beleza? Valeu. Abraço. E levar o seu portanto.